Chiquinho Soares recebe o efeito de líder do elenco, mas sinceramente o cara tem que voltar a fazer gol antes de querer liderar alguma coisa. Com o Chiquinho em má fase a Ponte Preta despencou, a gente tá agora em quarto lugar, mas ainda obviamente muito na briga pelo título ou no mínimo a Libertadores que é o nosso principal objetivo. No episódio de hoje, cara, ainda teve ofertas que a gente foi recusando e obviamente vamos seguir na ponte, mas agora já tem a abertura da janela de transferências. Já começamos aí trocando uma ideia com o nosso presidente pra ver o que dá pra comprar, o que dá pra vender. A gente já vendeu, né? Muitos jogadores vão embora nesse momento. E após tudo isso feito, saca só, temos 44 milhões de transferências e 12 de salário. E tem uma oferta pra renovar o contrato do Marinho. O cara tá aceitando, bora renovar. Mantenha ele aí no elenco. Tem oferta pro Benítez meter o pé, mas a gente vai deixar o cara aqui ainda e oferta do Teranz, obviamente, recusada. Ao longo desses últimos vídeos, obviamente, vocês já sabem onde a gente tá mais carente, né? A gente precisa de um meia de ligação, já que a gente perdeu o Sobral, temos só o Diego pra jogar de volante ou meia de ligação. Já temos um lateral esquerdo reserva, um direito reserva, temos dois zagueiros. O elenco em si tá completinho, faltando só esse volante e um outro goleiro, já que o Thiago Volpi assume a titularidade, uma vez que o Diego Alves não quis renovar e a gente teve que vender ele. Temos aqui o Muralha nas negociações, mas a Ponte Preta tá num patamar mais acima, né? A gente pode começar a gastar uma grana melhor e buscar uns caras mais valiosos. Mas pra volante ou meia de ligação, o Maicon do Corinthians seria muito bom. O cara tá com 80 de over, não tá muito feliz lá no timão e o valor dele até é acessível. Porém, se a gente pagar isso aqui, a multa é de 26, o salário vai dar uma pesadinha, ele não tá muito afim de jogar no time da Ponte. Vou mandar uma de 700, um pouco de bônus e vamos ver se dois anos de contrato ele aceita. Eis que eu encontro no Corinthians, no São Paulo, aliás, o Pablo Maia. Ele é volante de origem, o cara ainda tá novo, tem 81 de over e tá valendo uma pechincha. Multa de apenas 7 milhões e o salário tá mais baixo que o do Maicon. E ó, vou mandar aí 6 e 200, vamos dar bônus de gol, de atuação e de vitória. Outro que tá barato nas nossas buscas e tem 80 de over, tem ali os quesitos bem medianos, né? Não tem nenhum verdinho bom, mas é o volante meia de ligação Christian do Atlético Paranaense. O cara vale muito pouco, a multa só de 4 milhões, ainda pode até evoluir. E eu vou mandar 6 milhões pra ele, já que o cara não tá querendo vir. E vamos dar bônus também. E eu tô pensando em investir pesado. O Vasco deu mole, o Guilherme estrela, tem 21 anos, é uma estrela lá do Vasco que pode vingar. Não vingou tanto, ficou muito barato aqui, ó. Olha que loucura, o salário dele é muito alto, aí nem compensa. E agora pensando em investir pesado, trazer um cara de nome aí pro time, o Gustavo Scarpa. Ele tá bem veterano aqui já, ó, 32 anos, 79 de over, mas é um cara pra vender camisa, né? Chegaria aí pra tomar 10, de repente, do Benítez e 26 milhões. Só que, cara, eu vou ter que negociar depois um meio atacante pra compensar, de repente, essa compra dele. Vou dar 5 e 500. Agora chega de enrolação, né? Vamos ver um goleiro. Matheus Cunha do Flamengo. É um nome ali maneiro, mas o valor... É, o valor até cabe no nosso bolso. Vamos meter uma oferta pra ele. 16 milhões e, cara, 4 e 900 de salário com bônus. Eu sei que eu tava enrolando bastante, mas a galera tá pedindo demais pra buscar o Hugo Nemeca. Quando a gente começou a série aqui na Ponte Preta, ele ainda não tinha sido contratado pelo Corinthians. Ou foi até, né? Mas aí, no caso, ele já foi vendido e tá jogando lá no Chaves, que é um time de Portugal. O Nemeca com 76 de over. A gente pode evoluir ele, hein? E vamos fazer o seguinte. Já, já a gente vai tentar essa oferta. Balanço aí, ó. O Pablo Maia recusou. O Christian tá pedindo muito mais. Mas o Maicon... Ih, rapaz, o Maicon tá querendo quase 9 milhões de salário. Tu tá maluco? Vamos interromper essa parada. Gustavo Scarpa também recusou. Nem deu tempo. O Christian tá mais próximo, né? Mas com o salário dele ali, tá puxadinho. A vantagem é que, mano, a transferência é muito baixa, né? Entre ele e o Pablo Maia, eu vou ficar com o Christian, que tá bem mais acessível. Bora fechar com ele. E agora vamos tentar o Neneca. A oferta aqui do Matheus Cunha foi fracassada. A gente não conseguiu. E ele tem uma boa visão da Ponte Preta, hein? O Hugo Souza tá querendo jogar por aqui. Vamos deixar os 2 anos, 3 anos. Aí fica maneiro. Vamos dar até uma redução do salário dele, né? Já que o cara tá interessado. E vamos pagar a multa recisória de 8,400. No meio dessa conversa toda, deu tudo bom, deu tudo certo. A gente já fecha com o Neneca e ainda temos 2 de salário e 32 de transferência. Aí vamos fazer o seguinte, opções de orçamento. A gente vai começar a receber mais no salário, né? Vamos pagar com transferência. Vamos receber algumas coisas com salário pra dar uma equilibrada. E o Tiquinho Imá faz de receber uma oferta que é muito mais do que ele vale. Aí, sinceramente, hein, mano? Se o Tiquinho tá deixando a desejar, eu tô pensando em ganhar uma grana. 19 milhões, cara. Ele só vale 16. É um cara veterano. Vamos fazer o seguinte? Bora dar uma olhada se tem um outro centro avante no mercado. Acredito que a gente vai bater na trave no quesito orçamento de salário. Mesmo se eu vender o Tiquinho, a gente não vai ter grana pra comprar, por exemplo, o Hulk. Vamos ter que esperar juntar uma grana. Então vamos deixar o Tiquinho quietinho por enquanto. E se der, mano, uma brecha, a gente vai aqui no mercado buscar um centro avante. Dá mais uma chance aí pro Tiquinho. E tá aí o Nené, já com a camisa da ponte, maneiro demais, já pousando pras fotos. Ele vem pra ser o titular do time. O Volpi tá com 76, vai ser uma opção no banco. E o Christian, moleque, ele vem pra ser titular do time. O coitado do Diego nunca tem chance, né? Vai ser banco ali, mas eu acho que o elenco tá maneiro. Tem o Bruninho ali, já 79, pedindo passagem. E eu vou começar a deixar ele titular nesses jogos, deixar o Benítez pro segundo tempo. Benítez cansa muito, né? E eu vou voltar a dar a número 10 pro Terence e a 8 pro Benítez. Bora lá então senhoras e senhores estrear esse time que agora tem dois reforços já titulares. Hugo Souza, o Hugo Nenéca e também ali na frente o Christian. Caras, eu sei que a gente ainda precisa reforçar. O ataque tá deixando a desejar, mas eu acredito que pode dar bom ainda. Já deixa o like, já se inscreve, ativa o sininho e vire membro pra ter acesso antecipado aos novos vídeos. Lembrando que no primeiro link da descrição você adquire esse super patch pra PES 2021. 100% atualizado. O mais completo aí do mercado. O único que possui 20 narrações brasileiras diferentes. Possui 16 mil faces, mil estádios, toda a imersão, placares de publicidade, placas de publicidade, os placares dos jogos, das televisões aí que transmitem todos os campeonatos, todos os scoreboards, mais de 160 treinadores. Uma infinidade de coisas que só esse patch tem, além desse gráfico realista que vocês estão vendo aí nas imagens. Adquira agora caso o seu PC não rode o PES 2021. Você pode comprar o patch pra PES 2017 e 2013 também que roda até no PC da Xuxa. E vale lembrar também que nesse link tem os Option Files, que são as atualizações pra galera do PS4 e PS5. Transforma o seu PES 2020 ou 2021 em PES 2025. E ainda por cima tem o jogo aqui, caso você não tenha e queira adquirir. Aí tem o Bahia já mandando essa bem demais ali a defesa e o Bruninho já vai puxando o ataque. Tá tendo sua primeira chance no time titular. Tabelou ali Tiquinho. Olha o Biro. Bruninho apareceu na frente e na cara do goleiro. Sensacional essa defesa. Ponte Preta começa bem. Aí o Luiz, Luiz Felipe toma, tem o Terence passando, devolveu pro Luiz. E espaço tá sobrando, cruzamento. Horroroso. Biru, 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 biru. Meu pai sagrado e olha o chute em cima da cara dele. Vai dar tempo de chegar, o zagueiro se redime. Voltou no lance. Lateral batido, bola pro Bruninho. Já capricha nesse cruzamento. Segovinha. Sensacional, Léo Link. Goleirão que tá aí no Bahia contratado. Vai fazendo uma defesa absurda. E a gente segue metralhando. Vai martelando. Bola pro Tiquinho. Suárez furou. Martei o Biro. Vai Biro. Volta o lance. Bruninho. Chamou na tabela. Luiz Felipe devolveu pro Bruninho. Ah, o Bruninho. Apanhou da bola pra dominar. Mais uma do Bahia. Chute de longe. Hugo Souza. Já pegou e já vamos. Bola pro Bruninho. Capricha. Ponte Preta. Segovinha carrega. O Tiquinho se esconde. Tabelou. Boa. Tem passagem. É tua, Teranz. É agora. É agora, Teranz. Capricha. Levanta. Segovinha. Segovinha. Perdeu. Perdeu. O Luxemburgo vai infartar ainda nessa série. Isso aí é fato. Bora mexer nesses caras. Vamos botar cansado mesmo o Benítez. Seta pra baixo. Luan Cândido. Saico. E a Bano. Vamos mexer no ataque. Rafael Navarro Marinho no time. Vai acabando o jogo. Bola com o Biro. Tá meio que sozinho. Solitário o Biro. Ajeitou ela no Benítez. Aí tem. Aí tem, mano. Teranz. Meu Deus do céu. Teranz. Absurdo, senhoras e senhores. Absurdo. Eu vou deixar que esse replay mostre o que aconteceu. Hugo Souza. Um milagre. Dois milagres. Mais três. É sacanagem, mano. Como que esse time não marca? A ponte preta é todo jogo assim. A gente bate, bate, cria, não faz. O adversário tem uma chance. Aí, no caso, teve três no mesmo lance, né? O Neneca fez milagre, mas não dá pra fazer sempre. Vamos lá, Teranz. Ajeitou pro Segovinha, pro Benítez. Aliás, o Segovinha já saiu. Veio o Chou. Ô, Teranz. Um a zero. Rafael Ratão. O Ratão fez o gol. E vamos então, hein, caras. Já estamos aí na Ilha do Retiro pra encarar o time do esporte. E se não tá ganhando em casa, tem que buscar a vitória fora. É o mesmo elenco aí que iniciou a partida diante do último, que é o Bahia. Labiro, nesse gramadinho bonitinho, o nosso desgastadinho tá dando sorte pra gente. Vamos então no gramado que tá um pouco melhor. Bola pro Segovinha. Meu Deus, Segovinha. Cara, como que ele perde, mano? Como que ele perde uma chance dessa? Olha aí. Me diz. Me explica. Como que o cara perde uma chance dessa, Segovinha? O maior problema do nosso time tá nítido, né, cara? É a capacidade de não fazer gol. Perde muito. Chega na cara, a gente cria jogada na moral, mas na hora ele tira o 10, os caras erram o chute. E tem, ó, tem jogada. Aí, Tiquinho. Protege. Teranz. Chamou ele. Bola pro Segovinha. Posição legal. Vamos esperar a passagem aí do nosso lateral, o Luiz Felipe. Vem pro corte. Olhou pro meio. Mandou. Biro. É contigo, Biro. Capricho. Joga, Guilherme, Biro. É gol da Ponte Preta. Gol do Biro. Biro Leib. Bota a bola lá na rede do esporte. A gente vai metendo 1 a 0. E é isso. Se não ganhar em casa, bora buscar os três pontos fora. Tem bola perigosa. Vamos lá, Juan Santos. Fechou, irmão. Fechou o caminho do Elvis. O Elvis ex-Ponte Preta, né? Jogou muito tempo aqui no nosso time. Agora tem o Biro pra encaixar o contra-ataque. Tem opção passando. Tem o Terence pedindo bola pra... Nossa. Terence se escondeu atrás do zagueiro. Terence ganhou. Tiquinho já olhou. Segovinha esticada na moral. O passe é sinistro. É agora. Rola pro meio. Vai na bola, Biro. O Biro desistiu, cara. Mete os dois pés nessa bola aí. É só empurrar pro gol. O cara tá faltando muita vontade. O tempo vai passando. A gente vai... Nossa, olha só. Ah, falta de visibilidade. Vai Terence. Carrega a Segovinha. Tem o Terence passando. Bota pra correr nas costas do lateral do esporte. Capricha no cruzamento. Terminando o jogo. A Ponte Preta segurando a tentativa de pressão do esporte. Tamo lutando, né? Lutando por cada segundo, cada milímetro dessa poça de bola. Vai dar ruim. Sobrou pra eles. Felipe, Luiz Felipe. Mais o que que é isso? Ainda bem que esse maluco errou, velho. Vai sobrar com a gente tranquilamente. Luan Cândido. Tá marcado. Dá uma voltadinha. Aí, Juan Santos. Já manda ela no Biro. Já olhou a frente. O Bruninho vai vir. Vamos ter mais uma descida. Vai Ponte Preta. Bora. David Terence. É agora. Pra buscar o segundo gol. Pelo menos pra segurar essa bola no ataque. Garantir uma vitória. Excelente. Tá pra Terence. No cruzamento. Errou. Mas acabou. Vamos buscar com Guilherme Biro. Voltamos a vencer no campeonato. E jogo de psílimo. Sempre é aqui na Ilha do Retiro contra o Esporte. Agora a gente já vai vendo. 16 rodadas. A Ponte sobe pra segunda posição. Era duelo direto contra o Bahia. A gente acabou perdendo. Mas vamos recuperar. Vamos na caça. E o Corinthians caiu pra Lanterna. Que isso, hein? Fase do timão aqui na vida real. E, manos, vamos ficando por aqui. Primeiro link na descrição pra você adquirir esse super patch pra PES 2021. Tem patch pra PES 2013 e 2017. Tem também os option files pra galera que tem um PS4 ou PS5. Qualquer dúvida, você me chama lá no Instagram. Eu respondo todo mundo. Tamo junto. É nóis. E até a próxima. Vire membro pra ter acesso agora ao próximo episódio.